Ficaste feliz de voltar para Portugal? Muito feliz, muito feliz. Estavas farto de estar lá na chuva, não é? Ei, a sério, estava mesmo cansado. Aquilo às vezes até dá depressão, todos os dias, todos os dias, numelado, a chover, frio, o vento. Mas tu foste para lá, só por, estavas a dizer que o teu irmão também está lá, foi por questões desportivas ou também a tua família foi para lá? Não, eu fui por questões desportivas. Ah, foi mesmo? Fui, fui. O Arsenal, na altura, quis que eu fosse para lá e eu fui sozinho, sozinho, na altura, fui para a Inglaterra. Com que idade? Tinha 16, 16 anos. Foste beada puto? Sem saber fazer uma estrelada, vais para lá? Já, sem saber fazer nada. Mas eu fui, eu fui, o meu inglês também era beada básico, não falava quase nada e fui para lá, fui para uma família de acolhimento. Ah, foste para a família, ah, ok. Tinhas irmãos nessa família de acolhimento ou eram só os teus pais? Tinha, tinha irmãos, quer dizer, irmãos... Irmãos, sim, irmãos. Não, não era da família, eram outros colegas meus. Ah, ok. Tipo o Edin Ketia, que é, pronto, é um jogador do Arsenal, também estava lá comigo. Vivia contigo, então? Era como se fosse teu irmão nessa... Ia, tipo, nessa família. Nessa família, sim, sim, sim. Foi fixe, pá. E pá, aprender inglês foi o melhor. Ficava lá a falar. Como é que é essa dinâmica? Tu, de repente, estás numa família nova, não é? Tu, conta bem que viveste com eles, durante quanto tempo? Durante dois anos. Durante dois anos. E depois é que foram os meus pais para lá. Os meus pais e o meu irmão. Foram... Já estavam a ficar com símbolos, não é? Ui, que ele está... Já está a drogar. Já tem uns pais novos, pá. Como é que é isso? Já, mas depois, quando os meus pais foram para lá, foi também mais complicado, tipo, ajustar, porque eu já tinha... Ter uma família de acolhimento, tens a tua liberdade. Eles não são os teus pais, não é? Ah, sim, sim, sim. Depois voltam os pais e aquilo fica um bocadinho mais apertado. Ah, foi, foi assim, é? É, é. Eu senti, eu senti um bocadinho. Isso é giro. Mas a família de acolhimento, como é que é o processo? Os gajos, tipo, eles candidatam-se para... É pá, eu acho que sim. O clube, lá, por exemplo, em Inglaterra não há academias. Aqui os miúdos dormem aqui na academia. E lá não há isso. Lá em Inglaterra eles têm essa cultura mesmo de ser famílias de acolhimento. Ou isso, ou então levam os pais também. Os pais dos atletas. Vão com eles? Sim. Mas até diria ao contrário porque a Inglaterra e os países do norte da Europa e tudo mais saem muito mais cedo de casa, os miúdos. Portanto, é normal até... Sim, eles saem de casa. Eles saem de casa bem cedo. Sim, mas eu saí de casa também muito cedo. Sim, tu aos 16, tu és o país dos primeiros. Não, não, eu sou do Algarve. Eu vim para Lisboa mais cedo. Ah, pois tu. Quando é que vieste para cá? Tu já passaste pelo rival também. Tu estás aqui a tentar passar pelos pingos da chuva. Vieste aos 12 para o Benfica? Já. Pois tu também vieste para as 11. Aos 11. Aos 11? É. Mas aí ficavas na Academia do Seixal? Não, fiquei com a minha tia. Ah, ok, ok. Fiquei a viver com a minha tia que eu vivia ali em Alcântara. Ok, ok. Mas dura também para um puto sair do sítio onde estava? Sim, sim. Mas tipo, por isso é que também já estava habituado de estar fora de casa. Quando fui para a Inglaterra não foi... Foi uma adaptação mais linguística do que em termos de viver sozinho. Tipo, pronto. Entre aspas, não é? Estava na boa. Mas curtis a família que te calhou, de acolhimento? Curti, tive ueda a sorte. Tive ueda a sorte. Calhou-me uma senhora italiana com o marido. O marido, tipo, trabalhava durante a semana e tipo, ela dava... Ela fazia comida, tipo, italiana. Sim. Massas, tudo o que era, tipo, lasanhas, isso. Sim, sim. Cozinhava ueda bem. Já os meus colegas, os outros, tipo, também iam comigo também, noutras famílias, comiam massa com ketchup, ao contar. A sério? Massa com ketchup. Eles não cozinham nada especial? Os ingleses? Nada. E não tem atenção nenhuma. Pai, não. Apanhaste mais tugas a fazer o mesmo que tu nessa altura? No arsenal, não. Mas não havia mais portugueses alguma tradição de jovens portugueses a irem para a Inglaterra, sim. É pá, apanhei o Domingo Esquina. O Domingo Esquina. Estava no Chelsea, depois foi para o West Ham. Agora estava no Watford. Foi emprestado. Andei em vários clubes ingleses. Ele também estava lá nessa altura e às tantas encontravam-me com ele, de vez em quando. Tipo, íamos para as seleções juntos. E não há deslumbramento? Não corres o risco de haver o fenómeno Fábio Paim quando vais para um arsenal com 16 anos. Pensais, peraí que isto já está. Agora já estou aqui na Premier League, já estou no clube onde teve o D.R. Henry, sou colega do Peter Shea. Peraí que já não preciso fazer nada. Algumas pessoas, sim, mas para mim eu acho que ainda me deu mais motivação. Acho que, é pá, estou aqui, vou aproveitar e vou continuar a trabalhar porque se o que eu já fiz chegou, cheguei até aqui, o melhor é continuar a dar ao duro para chegar mais longe. Mas por que é que optaste por ir e não ficar cá e continuar nas camadas jovens? Foi uma opção também de... Foi uma opção minha. Foi tua mesmo? Foi uma opção minha. É. Mas o que é que pesou? Pesou a Premier League. Pesou ser a Premier League e uma experiência diferente e eu acho que não voltava atrás na minha decisão. Também achei que tinha mais hipótese se fosse para lá. Porquê? Porque cá é mais difícil vingar passar das camadas jovens para sénior? Não me diria isso. Agora cada vez mais tem sido mais fácil, mas na altura eu achei que tipo, por exemplo, na situação em que eu estava achei que não... Sei lá, tipo... Ali havia... Tipo lá do outro lado. Havia bué da gente, bué da guarda-redes e aquilo. Tipo, na altura achei que não estava muito bem organizado e não estava muito contente. Então, tipo, tive a oportunidade e tomei. Mas eu... Agora está muito melhor isso, mas durante muito tempo era mais fácil ir para fora e depois voltar havia um reconhecimento de um jovem que passou pela primeira... Sim. Agora cada vez vê-se mais jovens aqui em Portugal a vingarem. E aí... E aí...